Aston Martin e Mercedes se aproximaram da Red Bull? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Fucci, lembrando a você, se você quiser adquirir o seu F1-23 ou qualquer outro jogo, gift card, dá uma olhada no link aí da descrição, sempre entra aí por esse link para você ajudar o canal, e é a loja número 1 da Europa, você não vai se arrepender, eu estou jogando com os membros do F1-23, está sendo bem legal, a gente jogou ontem, anteontem, hoje a gente deve jogar de novo, e estamos desenvolvendo o nosso carro do multiplayer, está bem legal, não esqueça então de você participar também. Agora vamos para o assunto principal do vídeo, que é justamente essa questão do gap para as equipes. A Red Bull venceu novamente, isso aí normal, não há nada de diferente, só que o gap foi o menor da temporada até então, claro se você desconsiderar finais de corrida em safety car, por exemplo. Mas mesmo que você lembre que também teve um safety car nessa corrida do Canadá, ele foi na primeira parte da corrida, dava para o Verstappen ter aberto mais ainda dos seus concorrentes, e ele não conseguiu abrir mais de 10 segundos. Então nós vamos passar por algumas questões interessantes, inclusive por uma fala do Verstappen, para entender se a Aston Martin e Mercedes realmente chegaram, ou se foi uma corrida atípica, e nas próximas nós teremos aquela diferença absurda novamente. Na Aston Martin o pessoal já está falando que os dados do túnel de vento e as simulações são tão boas, que já estão confiando que dá para chegar no nível da Red Bull. Inclusive seria uma questão apenas de compreender melhor a atualização que trouxeram agora, melhorar o pacote em Spielberg na próxima corrida, e também juntar com a segunda parte dessa grande atualização em Silverstone, isso de acordo com o Fernando Alonso. Alonso, inclusive, teve um pequeno problema no carro, que na verdade foi um alarme falso. A equipe achou que ele ia ficar sem combustível, que teve um problema com o combustível, então pediu para ele começar a dar uma economizada. Isso custou a ele cerca de 2 décimos por volta, de acordo com os cálculos da equipe, o que obviamente não faria ele chegar no Verstappen, mas colocaria uma pressãozinha no ritmo de corrida por si só, e você vai entender isso já já quando a gente chegar no Verstappen. Só que também temos que dizer que não sabemos o quanto o piloto da Red Bull ainda tinha para poder pisar. Nós não sabemos o tanto que o Verstappen estava necessariamente guardando para um possível ataque dos concorrentes. Então nesse caso, nós não temos como falar algo concreto, mas sim pegar os detalhes, pegar aquilo que está no ar dessa corrida, e tentar concluir ou chegar próximo de uma conclusão de que sim, a Aston Martin está mais próxima no ritmo de corrida. No caso da Mercedes, eles também melhoraram consideravelmente. Terminou, por exemplo, o Lewis Hamilton 14 segundos atrás do Verstappen, sendo que nas outras corridas era um mundo de diferença. E essa pista do Canadá, em tese, enfatiza as fraquezas da Mercedes. Eles perdiam nas retas e na aceleração das curvas lentas. A escolha, inclusive, de uma asa traseira maior, trouxe uma velocidade máxima menor. Os problemas de tração ainda fazem parte do DNA do carro, mas já está melhorando. O Wolf enfatizou novamente que a nova plataforma tem sido muito melhor para eles compreenderem e desenvolverem o carro, e Hamilton falou que precisam de um pouco mais de downforce na traseira e um pouco menos de arrasto, mas que o carro está indo sim para o caminho certo. Inclusive, já está sendo dito que se a atualização de Silverstone da Mercedes, que nós citamos ontem, você deve ter visto o vídeo, se o novo pacote grande da Mercedes for tão bem sucedido quanto eles estão esperando, já que agora a correlação simulador e pista está fazendo efeito, está realmente certinha, a Mercedes já está confiante que pode desafiar a Red Bull na segunda metade da temporada, e nós vamos também falar sobre isso já já. E aí você pergunta, e a Ferrari? A Ferrari também teve uma corrida com uma tendência de alta, parece que estão compreendendo o seu pacote, e o chefe da equipe está satisfeito porque eles tiveram um ritmo forte, e o Helmut Marco falou que a Ferrari em determinado momento da corrida era mais rápida que a própria Red Bull. Isso então liga um alerta, porque se Ferrari, Mercedes e Aston Martin começarem a evoluir, nós teremos um campeonato muito mais legal, muito mais empolgante para o público, e também um desafio para a Red Bull, que querendo ou não, eles querem ficar ali sozinhos, o Verstappen quer a briga, mas a equipe não quer, e fica nessa. Max Verstappen falou que a temperatura dos pneus não estava ideal, que estava bem diferente dos outros dois dias, mas também colocou na mesa a atualização da Aston Martin como algo que fez diferença nessa distância de 14 segundos. Ele disse que não estava muito preocupado com o Alonso durante a corrida, ficou alerta, checando onde ele estava, o que precisava fazer, e que num determinado momento da corrida o Alonso até foi mais rápido, mas ele foi se mantendo a par da situação para poder manter o seu ritmo. Só que em contrapartida, ele também não conseguia extrair muito mais do que aquilo que ele estava extraindo, palavras dele e Verstappen, porque em alguns momentos ele sentia o carro de uma forma, e aí ele puxava tudo, em outros momentos ele não conseguia fazer isso. Então essa diferença, na verdade, de 9,5, considerando o problema do Alonso, que ele teve que tirar o pé, e essa questão do Verstappen, não seria muito maior, na verdade poderia até ficar mais ou menos nisso aí mesmo. um ritmo muito mais constante e próximo das duas equipes do que propriamente nas outras corridas. Mas essas circunstâncias do Grande Prêmio do Canadá, elas podem ser atribuídas realmente à melhora das equipes? Sim, e aí entra a questão do escalonamento que tanto temos falado, e que alguns até falaram, pô, já está chato, Matheus, mas eu preciso dizer isso porque agora é uma realidade da categoria. Como a Red Bull está desenvolvendo com menos tempo o seu carro, isso significa menos dados, uma chance maior de não ter uma boa correlação, e uma exigência maior de você acertar, as outras equipes naturalmente conseguem chegar, até porque a Red Bull não pode mais gastar dinheiro infinito para poder colocar atualizações no carro. O teto orçamentário junto do escalonamento deve fazer efeito já no segundo semestre. O efeito sempre vai ser de semestre em semestre, porque é quando você tem tempo hábil para as equipes trabalharem nas suas atualizações e no entendimento do seu carro. Então, por exemplo, se Mercedes, Aston Martin e Ferrari encostarem na Red Bull no segundo semestre, vai forçar a Red Bull a não mexer tanto no carro de 2024, porque ela ainda vai precisar atualizar o de 2023. E isso vai fazer que para 2024, as coisas fiquem até mais próximas, porque a Red Bull vai ter menos tempo que todo mundo por ser a primeira colocada, e isso impacta diretamente na qualidade e na quantidade de atualizações que você consegue trazer. Então, sim, nós devemos esperar um segundo semestre mais próximo, não vou dizer que a Red Bull vai perder o campeonato porque a chance de isso acontecer é mínima, mas provavelmente teremos um segundo semestre mais competitivo com o 2024 bem próximo entre essas equipes. Isso mais uma vez, eu vou colocar essa nota de rodapé mais uma vez para vocês, e isso se a FIA não intervir de novo. A cagada de 2023 foi a FIA ter intervido. Ela mudou em 2022, mudou de novo o regulamento em 2023, e isso afetou diretamente as concorrentes, caindo vertiginosamente a performance da Ferrari e deixando as outras um pouco numa situação complicada. Aston Martin até deu um salto, isso nós devemos dizer, mas é um conceito que já era pensado pela Red Bull, então foi para um caminho mais seguro. Agora nós temos que esperar para ver, mas eu acredito que sim, teremos uma segunda parte mais legal, vamos ver o que acontece nas próximas corridas, eu ainda coloco a Red Bull, obviamente, como a grande favorita, principalmente o Verstappen, mas a situação para o Pérez está começando a ficar feia, porque o Alonso encostou no campeonato. E é isso aí, eu quero saber a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou! Oh! Oh! Tchau.